Me dê mais alguns minutos ou anos E eu já estou indo Tocou o alarme de incêndio Não tinha nem fumaça, o fogo deve ter continuado dormindo Ansiedade ativa gerando expectativa Tente, por favor, controlar seus ânimos Na terapia se fala de equilíbrio Mas reproduzo só seus antônimos Como se fosse uma peça de teatro Sou o público e ator Eu me levanto Choro, rio, aplaudo Vaio é belo e tão constrangedor Yin e yang, pele, sangue, solidão Gangue, asfalto, mangue, samba, punk Escolha entre a flor e o tanque A porta te leva para um corredor escuro e grande A luz no fim é do pavio que você acendeu antes Ansiedade ativa Ansiedade ativa gerando expectativa Tente, por favor, controlar seus ânimos Na terapia se fala de equilíbrio Mas reproduzo só seus antônimos Como se fosse uma peça de teatro Sou o público e ator Eu me levanto Choro, rio, aplaudo Vaio é belo e tão constrangedor